Olá, sejam muito bem-vindos em nosso canal, nesse vídeo. Cláudia Gimenez morre no Rio aos 63 anos. A atriz estava internada no hospital da Zona Sul. A comediante passou por pelo menos três cirurgias cardíacas e fez radioterapia para tratar o câncer no tórax. Inscreva-se em nosso canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações para mais notícias. A atriz Cláudia Gimenez faleceu na manhã deste sábado, 20, no Rio de Janeiro, aos 63 anos. A intérprete de Dona Cacilda, da Escolinha do Professor Raimundo e Edileuza, do Sai de Baixo, estava internada no Hospital Samaritano, em Botafogo, na região sul do Rio. No ano de 1986, Cláudia Gimenez foi ao médico, em busca da cura para sua tosse crônica, e foi diagnosticada com câncer, um tumor maligno no mediastino, atrás do coração. Foi uma decepção, o diagnóstico médico não foi cumprido e a atriz foi tratada e se curou da doença. Porém, os tratamentos de radiação, no entanto, causaram outro problema de saúde em Cláudia, os médicos acreditavam que o tratamento teria afetado o tecido cardíaco, obrigando Cláudia Gimenez a se submeter a pelo menos três cirurgias nos anos seguintes. A primeira cirurgia foi em 1999, para a implantação de cinco pontes de safena. A segunda cirurgia foi em 2012, para substituir a válvula aórtica por uma artificial, e a terceira, em 2014, para inserção de um marcapasso. Quando eu disse ao meu médico, ó, meu Deus, ó radioterapia desgraçada. Aí ele disse, mas se não fosse ela, você estaria com o cara lá de cima há muito tempo, não é? E é verdade, quer dizer, devemos sempre agradecer ao invés de reclamar, disse Cláudia, em entrevista ao Fantástico, em 2014, meses após a operação. Cláudia Gimenez, filha de um cantor de tango e caixeiro viajante e uma embaladora de bala de coco, Cláudia Maria Patituti. A atriz e humorista, Cláudia Gimenez nasceu em 1958, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Fez o curso normal, com foco em jardim de infância, e já em sua juventude se dedicou ao teatro noviço. Sua estreia no teatro profissional foi em 1978, na peça, Ópera do Malandro, de Chico Buarque, onde atuou como a prostituta Mimi Bibelô. Foi o diretor Maurício Sherman, que levou Cláudia Gimenez para a TV Globo. Na década de 1980, Cláudia participou da abertura do programa Viva o Gordo, de Jô Soares, e deu vida à insaciável pureza, esposa de Apolo, do bordão que ficou muito famoso, ainda morro disso, Chico Cite. A pureza só pensava em transar, lembrou Cláudia, em entrevista à Folha de São Paulo. Que Deus conforte amigos e familiares, e obrigado Cláudia por ter contribuído grandemente com sua arte, alegrando tantos lares em todo o Brasil, descanse em paz. Bem esse foi o vídeo, muito obrigado por assistir até aqui, não esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar seu like, e ativar o sininho de notificações para mais notícias.